Pessoal, acabamos de protocolar o pedido de impeachment aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Qualquer cidadão tem esse direito, com embasamento legal, fazer esse pedido. Eu, na condição de cidadão e principalmente de representante, de parcela, pelo menos, do povo do Rio Grande do Norte, não poderia me importar de exercer esse momento tão importante na história do nosso Estado. Temos passado por uma crise muito séria, muito grave na segurança pública, coisa que nunca tínhamos enfrentado uma crise desse porte. E é necessário que nós possamos, esta Casa Legislativa, possa investigar, abrir esse processo para apurar se realmente houve responsabilidade por parte da senhora governadora Fátima Bezerra. Apresentamos o documento com embasamento jurídico, técnico, e agora cabe a esta Casa dar um embasamento político para que esse processo possa caminhar. Estamos aqui ao lado do Coronel Azevedo, ao lado do Thomas Medeiros, o advogado que nos ajudou a elaborar esse projeto, vereador Gabriel, pastores, cidadãos comuns aqui que estão indignados com tudo que tem acontecido. Isto aqui é pelo povo do Rio Grande do Norte.